A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos apenas do princípio das dores que anunciei pronunciando meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis direito e deveres esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar sobre que sou, mas isto não aterra a minha realidade. Pensais que é fácil, obedeir meu Pai, andar em noventar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que seu Cristo continua sendo o mesmo que a crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote, introduzir um bilhetinho dizendo, Acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou o hino de Cristo, o filho do homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, perdiu e exige milagres. Maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, único presente, único potente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em um nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venho de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I, Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me olhava, quando se cumpria nas escrituras. Inri é o nome que costuma, por isso, no sangue, guardai-o em vossas cabeças, estareis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bateu forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo, do julgo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo-o livre dos seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vê-las em mim, alguma coisa ou ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim. E se não mandou-se a ótica de vossa visão, em mim não pode haver erro, porque sou puro e venho sem livre arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu sou um espalo que escuta o meu Pai. Amém, que a paz seja com todos. Reitero uma vez mais, aqui conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Vamos então à primeira pergunta, que é da Lívia Gomes Sorocaba. E a cor vermelha é uma cor que pode representar a energia vital, o alerta, a tensão, algo importante ou até mesmo a raiva. A cor vermelha de seu manto, mesmo que você usava há dois mil anos, tem algum significado? A cor vermelha representa tudo isto que a Lívia acabou de dizer, mas no caso do meu manto, a cor vermelha significa só o alerta. E o místico, o lar, o místico, que o sangue é onde reside o espírito. Ela tem uma ligação com o sangue, que é onde reside o espírito e onde também é um alerta para as coisas que estão para acontecer perante a humanidade. Agora, fora isto, independente disto, existe na dramaturgia um filme muito interessante que elaboraram há muitos anos atrás, mais intitulado o manto sagrado, esse é o lado, digamos, da dramaturgia. Mas a cor vermelha, para mim, que o Senhor disse que eu devo usar o meu manto, até chegar na França, meu manto era da cor natural, da cor d'alain, era uma cor assim, até meio desmortar, assim, né? E lá na França, que o Senhor determinou que tingisse, quando eu cheguei na França, o manto da cor de rouge ecclesiastique, disse o Senhor. E olha, foi difícil, porque cada tinturaria, que eu tentava mandar tingir o meu manto, diziam que não dava, porque ia encolher, que a lã não pode ser aquecida, etc, etc, etc. Tentei em Paris, tentei em Bomeu, tentei em Amiens, e ninguém, sempre diziam que não ia ser possível atingir o meu manto da cor escalada. Até quando cheguei em Bergerac, uma cidadã, uma mulher de uns 75 anos, disse que ela, na tua tinturaria, disse que ela podia atingir o meu manto, e ela atingiu o meu manto da cor, como diz na França, rouge ecclesiastique. Tenho todas a minha paz. Charles, São Paulo, gostaria de perguntar o significado do dito popular mão quente e coração frio. Mão quente e coração frio? Olha, isso faz parte do folclore, das chamadas tradições, mas não é verdade. Às vezes a mão é fria e o coração é quente, depende. Isso, toda regra tem exceção. Tem pessoas, sim, que tem a mão quente e o coração e o cérebro maquinam coisas horrorosas contra os seus semelhantes. Mas tudo isso tem, todas as regras têm exceção. Então, é um dito popular. De um outro lado, reconheço, jamais deixarei de reconhecer, que eu posso, por novo, de Deus, mas, como eu disse, mesmo, dentro da lei de Deus, nos mistérios da lei de Deus, nas metáforas da Bíblia, nas fantásticas nuances da Bíblia, existem raras e brilhantes exceções nas regras. Danilo Lelton, para ti. Bom dia, Ingrid. De que forma o senhor enxerga o pensamento? O coração tem razões que a própria razão desconhece. Meu filho, o pensamento é uma coisa que ninguém consegue controlar. Ninguém consegue, que eu me refiro, não pode tu controlar o pensamento do teu semelhante. Então, é uma coisa que, talvez a única coisa que sobra para os que amam a liberdade. Porque no mundo contemporâneo, tudo é controlado. É controlado a forma de andar, de vestir, de trafegar, enfim. Mas o pensamento ainda, pelo menos até a prova em contrário, é livre. Claro, repito de novo, sempre tendo as exceções. Que existem governos que tentam controlar até o pensamento do povo, mas eles sempre conseguem pensar individualmente. Existem pessoas, líderes, que tentam controlar o pensamento dos seus liderados, o que é uma violação da lei divina. Mas o pensamento é, graças a Deus, por enquanto ainda, é o que sobrou para os que amam a liberdade e querem ver a justiça divina resplandecer. Hélio, Curitiba. Se todos têm débito carmático, maior ou menor, como fazer para reduzir-o ainda mais? Zerá-lo, é possível? Unicamente e simples, com as duas obras. Você realiza boas obras? Não para que toquem trombetas, para que todo mundo diga, olha, o Lano já fez isso, fez uma caridade, ou inventou uma peça, uma máquina para facilitar a vida dos outros. Não. Boas obras no intuito de ficar vendendo o Criador. Boas obras, às vezes, uma coisa simples que tu fazes, é que o Criador vê, porque ele tudo vê, ele é onipresente, onisciente e onipotente. E essas tuas boas obras vão cobrindo, vão anulando os teus débitos carmáticos. Débitos carmáticos. Está muito bem. Maurício Colveia, São Paulo. Gostaria de saber do Ingrid a opinião dele sobre a expansão islâmica no mundo e algumas palavras sobre o profeta Maomé. Eu não posso falar de nenhuma religião que não seja a única coisa que eu posso falar, é sobre religiões, filosofias, é sobre as que concernem ao cristianismo. Então, eu não posso falar porque eu não posso dizer de coisas que eu desconheço. eu vejo pela mídia, essas coisas todas, essas religiões. Ah, por exemplo, eu não posso falar, não posso opinar sobre o hinduísmo. Então, eu só posso falar sobre cristianismo e judaísmo. E é claro, sobre ateísmo, que o mundo está se tornando ateu. A tendência natural agora é até por pesquisas, o maior número de pessoas, depois dessas religiões cristãs, é, essa que ele acabou de citar, é de ateus. E eu vejo com muito bons olhos que hajam ateus, porque os ateus são buscadores da verdade, são pessoas, eu sou ateus cédicos, mas eles estão em busca da verdade, eles querem descobrir, eles são pessoas, os ateus são pessoas que não creem no Deus que os homens inventaram, no Deus que os homens fizeram. Eu fui ateu até 1979, eu era profeta de um Deus desconhecido, até 1979, eu falava do cosmos somente, e a quem chamava de pai. Só em 79, quando o Senhor me revelou, se revelou para mim lá em Santiago do Chile, é que eu passei a falar dele, do Criador Supremo, meu pai, que é também o vosso pai, meu Deus que é o vosso Deus, o único Senhor do Universo. Eu não posso falar das religiões que existem, principalmente aquelas que nasceram depois de mim, que eu só posso falar daquelas religiões que vieram através de mim, no caso, há dois mil horas, e das que existiam antes de mim. Então, daí, o caso concernente ao que está na Bíblia, no caso do judaísmo, tem em todos a minha paz. Donald, boa vista. A religião serve para ligar o homem a Deus. Como o Inri está na Terra, ela perdeu o sentido. Então, quando o Inri já não estiver entre nós, o que vai nos ligar a Deus? Vai haver uma nova religião até sua terceira vinda? Quando eu já não estiver aqui na Terra de carne e osso, todos os filhos de Deus se recordarão do que ensinei. Eles retornarão aos ensinamentos que eu deixei já há dois mil anos. Que eu disse, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo, ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Então, eu não deixei nenhuma religião. A religião nasceu, as religiões nasceram depois de mim por conta da vontade dos homens. Tanto é que a minha doutrina era pregada esotericamente pelos integrantes da seita de Nazareno, que ela era conhecida nos primórdios como seita de Nazareno. Nos porões de Roma, ela era pregada. Aí depois é que o Imperador Constantino ação barcou que sobraram da minha doutrina e fundou a igreja dele, que é a católica, a apostólica romana. Imperador Constantino, quem estudar a história da humanidade, a antropologia, estudar toda a história da humanidade vai chegar nele, o Imperador Constantino. E quero deixar, então, bem claro que religião, reiterar uma vez mais, que quer dizer, religar o ser humano com Deus. Mas como Deus é onipresente, nem na hora de cometer um pecado, um delito, pudesse fugir dele. Logo, não carece que alguém te religue com ele. Basta que tu invoque ele no quarto, com a porta fechada, com o rei senhores mil anos, ele te ouvirá e te abençoará. Mateus 6, versículo 6, está escrito. Então, lembrai-vos, mesmo que depois de eu partir, porque Assusto sempre existirá. Assusto é o reino de Deus formalizado na Terra, cuja sede sempre será aqui na Nova Redenção da Lente, no Apocalipse 21, que é Brasília, Distrito Federal, a capital mística do mundo. Agora, religião não é necessária. Isso aqui é uma escola mística, que eu não ensino as pessoas a lei de Deus. A religião é só para aqueles que precisam de molheta para andar. Assim como a molheta serve para os que têm deficiência física, a religião serve para os que não conseguem enxergar os mistérios de Deus. Eles precisam de alguém que os escorre. Mas, às vezes, os dois caem no chão, os dois caem no buraco. Lembrai-vos sempre que eu, há dois mil anos, ensinei a realizar no quarto, com a porta fechada, Mateus 6 e 5. Eu sei que eu sou muito odiado por falar a verdade. É, os donos de capricho, os donos de igreja, ficam amarelos, brancos, quando me escutam. Mas eu não posso fazer nada. Eu vim para falar a verdade. Eu reitero uma vez mais, aqui conheceremos a verdade. É a verdade que vou se tornar livres. Douglas Auwer, Lages, Santa Catarina. Gostaria de saber como funciona a reencarnação e por que ela existe. Doutor, o quê? Douglas Auwer. Douglas Auwer. Lages, né? Interessante. Ah, querida Lages, minhas saudações. É, eu falei tanto, lá que eu iniciei oficialmente minha vida pública em 69, né? Na Rádio Diário da Manhã, depois na... Porque, na verdade, onde eu fui aceito, onde eu pude falar livremente, que eu comecei na Rádio Princesa de Francisco Bertrand, lá em Paraná, mas que me deixaram falar livremente foi em Lages. Ah, nome é para a lua, né? Muito bem, então vamos lá falar reencarnação, filho. A reencarnação não é uma questão de... nem a doutrina. A reencarnação faz parte da lei divina. Então, a gente pode usar na doutrina, pode usar nos ensinamentos a reencarnação. Mas ela é uma coisa que independe de crença. é uma coisa eterna. Vem desde do princípio da criação e sempre existirá a reencarnação. O que quer dizer? Retornar à carne. Renascer. Que eu já disse para o Nicodemos que ele não conseguiria ver o reino de Deus se ele não reencarnava. Se ele não nascer de novo, mas eu, velho, já diz ele, por acaso, vou retornar ao ventre da minha mãe? Diz que quem não nascer de novo, da água e do espírito, não pode ver renda d'água porque o corpo da gente fica numa força de água durante nove meses. E do espírito, que é o espírito que conduz o nosso corpo. Nosso corpo é um veículo sério que está lá animado pelo espírito, que é amado do Pai. Então, a reencarnação é uma coisa que independe de crença. Tem gente que diz que a reencarnação é uma coisa de espírito. Não, o espírito é um nome, uma denominação do grupo de fanáticos, que se dizem espíritos, mas inclusive não tem nada a ver com reencarnação. A reencarnação é uma coisa universal. O espírito tem séculos no máximo. Reencarnação, eu já ensinei há dois mil anos. Quando eu, além de falar para o Nicodemos que ele tinha que reencarnar, mas não tinha esse termo, era renascer, eu também ensinei que João Batista era o profeta de Elias. Ele dizia assim, se vós quereis dar crédito, João Batista é o Elias que vós esperais. Ele disse, veio e fizeram o que fizeram com ele, o que fizeram com ele? Então, está lá na Bíblia escrito para quem quiser ver que eu ensinei já há dois mil anos e também na última ceia eu falei assim, do arbante não beberei mais o fruto da videira convosco, a não ser novamente no reino de meu pai. Aqui no reino de meu pai, se viado na nova Jerusalém em Brasília, eu bebo o fruto da videira de novo, de carne e osso. Que espírito sozinho não bebe vinho. Então, reencarnação independe de crença, não é uma doutrina, é a lei. Assim como a lei que Deus criou propicia que o sol nasça todos os dias, que as plantas vissejam, que os pássaros se movam, que os animais andem, assim, no ciclo da vida, renascer faz parte. A chamada teoria da evolução não é privilégio de evolucionista, não é privilégio do Darwin. Darwin apenas foi repetir o que o filósofo Anachimandro anunciou há milênios lá na Grécia. Então, tem muita... A ignorância é a maior maldição do ser humano. Então, os ignorantes ficam martelados contra a ciência. Inclusive, também, os pseudocientistas pensam que a ciência vai anular. O misto não. Os ignorantes vociferam contra a ciência e os pseudocientistas pensam que um dia os seres humanos deixarão de conscientizar-se de Deus por causa da ciência. Não. Porque a verdadeira ciência ela nasce da inspiração de Deus. É Deus que inspira o cientista mesmo na inconsciência a promover a ciência. A ciência é verdadeira quando não carece mais de mudança. Hoje, você vê um cientista e diz, você toma tal remédio serve para antídoto para isso. Aí o outro diz, não, esse remédio já está vencido. Agora tem que inventar outro remédio. E você inventa uma coisa e outra. Mas a ciência verdadeira ela é sabedoria. Quando ela se torna imutável, quando ela é completa, quando ela fecha o ciclo, deixa de ser ciência para ser sabedoria. Daí ninguém pode mais questionar. E ninguém ousa questionar porque todos compreenderão, sentirão na própria carne que ela virou sabedoria. Isso é uma coisa que sou mesmo quem consegue adentrar no canal metafísico da transcendência que pode compreender. Tem muita gente que fica olhando e diz, ah, tá aí, falou, tá bem, sou louco de amor sim pela humanidade. Então, isso é a minha paz. André, Brasília. E devemos temer a Deus? Não. Deus amoroso, ninguém deve, não deve cometer nenhum delito para ter motivo para temer a Deus. Porque só vais temer a Deus e nem a Deus e sim as suas santas e eternas leis se tu cometer um delito. Mas não é a Deus que tens que temer, e sim a ti mesmo. Ao chicote da mãe natureza que te flagelará se tu violar as leis de Deus. Deus é tão perfeito, tão bondoso, inefável, não precisa temer Ele porque como Ele é perfeito, Ele não precisa castigar ninguém. Em que pese que equivocadamente interpretando a Bíblia, há quem pense que Deus castiga. Não. Ele criou leis tão perfeitas que Ele não precisa castigar ninguém. As leis dEle, no cumprimento das leis divinas, surge o castigo para regular a vida na sociedade eternada. O ser humano comete uma violação da lei, comete um crime, aí vem, no tribunal da consciência dele, tem um juiz que decreta uma sentença e o chicote da mãe natureza o flagela. Mas não é Deus. Agora, por força de expressão e até metaforicamente, porque a Bíblia é um livro de letras mortas repleto de fábulas, parábolas, lendas, interpretam que Deus castiga. E no discurso do profeta, na ocasião de discursar, ele teve que ser contundente, sim, em dizer que Deus castiga, mas não era que Deus castiga. Assim como ele diz em Levítico 26, parece que é Deus que castiga, mas ele está, o profeta, falando nessa hora o que Deus explicou para a época que os seres humanos não estavam preparados para entender como funciona a lei. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis ídolos para vós a imagem da escultura, mas o garante. Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus sábados, tremei e andrei o meu santuário. Se andardes conforme os meus preceitos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, eu vos darei a chuva no tempo certo. A terra dará o seu produto e as árvores se carregarão de frutos. Comereis o vosso pão à saciedade e habitarei na vossa terra sem temor. Se forem não ouvir dizer ao contrário de mim, também eu procederei contra vós. E com furor inimigo visitar você prontamente com indigência e vos castigarei com sete pragas por causa dos vossos pecados, até o ponto de comer a carne de vossos filhos e vossas filhas. Destruirei os vossos altos e quebrarei as vossas estátuas. Vós caireis entre as ruínas de vossos ídolos e a minha alma vos abominará. Levítico 26. Mas não é ele que castiga ele. Ele foi contundente no discurso do profeta no sentido de despertar, no sentido de que ficasse em alerta que ele disse que dará a chuva no tempo certo se andar dentro dos preceitos da lei dele. Mas ao contrário o castigo viria mas não é diretamente ele que castiga. A intenção era abreviar o tempo da reflexão do ouvinte. Porque o ouvinte se não for direto ele já tem tempo pra lucubrar e pensar numa saída. Então tem que vir direto. Voltaria a chuva no seu tempo e se andar de acordo com os meus preceitos a vossa vida será boa. Comerei o pão a saciedade agora ao contrário então o que quer dizer com isso? Que se tu andas dentro da lei se tu buscas viver dentro da lei a tua vida é confiante nele pensando nele a tua vida é uma maravilha. Agora a hora que tu te desvias dele porque ele é homem presente tu não pode viver na terra sem teu espírito e teu espírito está conectado ao dele. Então se tu der uma bobeada o castigo é nele e o pecado o teu desprezo para com ele se torne o desprezo dele para contigo porque ele é o Senhor a Deus ninguém consegue desprezar. Quando alguém pensa que está desprezando a Deus quem pensa que está saindo da vida de Deus é estar perdendo a vida. Esta é a grande verdade o Senhor contra o Senhor ninguém pode. Então é isso que eu tentei dizer que Deus não castiga diretamente e sim que a lei de Deus é rigorosa e ele sempre generosamente bondosamente no discurso dos profetas no transcorrer dos séculos ele propiciou aos ouvintes aos que ouvissem o profeta compreender através da contundência do discurso porque o discurso contundente tem o objetivo de remover o conteúdo intestinal dos ouvintes essa finalidade da contundência do discurso para que o conteúdo intestinal seja expelido e o cérebro fica livre para receber a luz que emana do Pai quem tem o pior da minha paz O Fênix 34 Brasília Henrique Cristo em Mateus capítulo 12 versículo 25 diz todo reino dividido contra si mesmo será desolado e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá poderia esclarecer este texto? O senhor poderia nos responder essa pergunta após o intervalo? Por supuesto claro depois do intervalo Então vamos para o breve intervalo e já voltamos Voltamos pessoal e agora o Henrique responderá a pergunta do O Fênix 34 de Brasília Henrique Cristo em Mateus capítulo 12 versículo 25 diz todo reino dividido contra si mesmo será desolado e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá Poderia esclarecer este texto? Bem minhas filhas o reino dividido resumindo o reino dividido não subsiste não subsiste por que o reino dividido não subsiste? porque o reino dividido não está dividido nunca é possível dividir o reino quando me referi a isto a dois mil anos está me referindo sobre a conduta o caráter a personalidade de cada um que se porventura eu vou ter que explicar detalhes inclusive entrando no âmbito familiar o casal por exemplo se separa a mulher ou o homem começam a pensar na separação a união dos dois era o reino espiritual naquele casal então quando eles começam a pensar em separação não haverá divisão jamais porque sempre vai pender mais para um lado do que para o outro o homem quando se separa de uma mulher ele sempre vai por mais que ele faça mil promessas mas ele vai sempre ser coagido pela natureza pelas circunstâncias até pelo neurosistema a pender mais para um lado do que para o outro isso é os litígios entre as famílias os problemas seríssimos nas relações bígamas tem sempre a ver com isso o homem pode chegar e dizer para a mulher eu te amo eu dou minha vida por ti e tal e depois ele está lá em outro lugar com outra dizendo coisas diferentes mas com sentidos parecidos e sempre ele penderá mais para um lado do outro vou citar um exemplo agora no âmbito familiar intimidade do lar uma criança só para que compreenda bem de uma vez por todas ela vem gritando faz tempo essa pergunta então uma criança nasce lá o casal se casar fizeram festa de casamento arroz latinhas amarrado no carro no adivar núpcias aí depois a mulher entra em gestação aí depois a criança nasce então podia se dizer que o reino ficou dividido que é a mulher a mãe tem que dividir a mente o pensamento dela entre o filho e o marido mas não é possível isso não vai conseguir isso sempre ela vai vender mais por mais esforço que ela faça para um lado então a única comunhão perfeita em harmonia entre uma família é quando o homem também consiga sentir o medo pelo filho dele o que a mulher sentiu daí ele não olha o filho como um estrangeiro que chegou para roubar o lugar dele daí ele passa aí ele consegue comunicar mas mesmo assim de novo o reino não subsistirá dividido porque logo a seguir quando vier um outro filho ou surgir um outro interesse sempre, sempre, sempre penderá por um lado mais do que pelo outro quando eu estou me referindo a isso em resposta a essa pergunta não estou dizendo que isso está errado não estou ensinando o que está errado e se respondendo a essa pergunta mostrando a realidade porque o reino dividido não subsiste isso não chega a ser aquela metáfora ele não subsiste porque ele nunca será dividido não haverá imparcialidade não haverá equilíbrio na divisão por exemplo na ideologia uma pessoa começa a mudar a forma de pensar começa a aceitar uma outra ideologia ela nunca vai ficar dividida ela vai sempre sempre pender para a nova ideologia desde que ela aceitou assim é tudo na relação social na relação governamental os casais eu vou citar um exemplo muito comum que qualquer um pode testemunhar que está na frente do nariz mas poucos prestem atenção quando um casal resolve casar-se marido e mulher enfim então ao sair de casa como está escrito na bíblia que a mulher sairá de um homem unida na casa então adivinhem para que lado a tendência daquele casal pende 99% quem visita mais os parentes quais são os parentes que vão ser mais visitados pelos recém-casados pelos nubentes não é questão de riqueza existe uma tendência natural de sempre a família da mulher da recém-casada receber mais visitas do que a família do homem pode analisar as estatísticas é uma tendência natural isso então por isso que o reino dividido não subsiste não tem essa de dizer nós casamos eu amo minha mamãe minha família toda e tal tu amas a tua uma vez visitas tua família outra vez visitas a minha no início pode ser assim mas com o tempo se exaurem as relações e fica só o lado onde pendeu mais forte que o lado matriarcal exceto quando existe isso eu estou falando quando tem liberdade de escolha quando existe proibição quando existe ditadura ameaça de morte aí muda tudo estou falando numa relação espontânea claro quando tu faz eu te mato aí muda tudo mas quando é na relação social normal em que as pessoas tem liberdade de escolha a tendência sempre quando o reino aparentemente ia se dividir é pender mais fortemente pro outro lado é isso se alguém quiser fazer uma pergunta sobre isso no futuro posso responder mas por enquanto é isso aí que tenha toda a minha paz o senhor podia esclarecer melhor a pergunta do Danilo Elton de Paraty que diz assim de que forma o senhor enxerga o pensamento o coração tem razões que a própria razão desconhece bem eu fui negligendo a responder já que me cobra porque eu achei que é uma pergunta assim tão óbvia coração é sem vergonha coração é um bicho sem vergonha tá que ninguém consegue botar ele na razão coração não tem razão ele é sem vergonha tu tens que cuidar do teu cérebro usar o teu cérebro porque o teu coração é sem vergonha pra te levar pra um lugar que tu nem querias ir e depois tu te arrepender ah meu Deus por que eu vim aqui o que eu estou fazendo aqui o coração é sem vergonha bonito bonito simboliza o amor vermelhinho geralmente né mas sem vergonha sem vergonha e hoje com a net olha com a net agora em MCM em Web o coração perdeu o restante de vergonha as pessoas que nem se conhecem ficam fazendo juras de amor na net ficam olha e ele é tão sem vergonha que eles muitas vezes ele leva uma pessoa a morte o coração é de forma às vezes trágica eu tenho certeza absoluta absoluta que aquele cidadão que foi assassinado lá em São Paulo quando ele casou com aquela mulher ele era apaixonado por ela absoluta certeza mas o coração dele sem vergonha não estou por isso ele fala não porque ah morreu ninguém vira santo quando morreu não existe então ele o coração dele traiu ele é meus filhos o coração sem vergonha existe até poesias tem poesias assim de verdade muito interessantes que diz que no coração da mulher sempre é lugar para mais um por quê? porque o instinto materno se aflora e ela raramente consegue distinguir quando ela está amando filialmente a prole e quando está amando como mulher porque o coração é que traga mulher quantas mulheres pagaram por isso altíssimo pela irracionalidade do coração o coração é irracional o cérebro é que tem que pensar então quando eu falei um pouco para o Danilo Velho que de lá de contas eu pensei que é tão óbvio isso mas daí alguém me assentou e ele vamos lá explicar melhor o coração não pensa não o coração recebe pensamentos até do estrangeiro do exterior é a maior parte das pessoas que surtam que sofrem que estão lidivando nos tribunais porque não compreenderam ainda que o coração é sem vergonha não não estou denegrindo o coração por ele ser sem vergonha não estou apenas denunciando deixando conscientizando da natureza dele do jeito de ser o coração entende não estou qualificando de defeituoso não e sim explicar que o coração não pensa não raciocina logo não se pode dar muito crédito para ele mas meu coração está uma vez eu escutei uma pessoa dizer aqui em Brasília meu coração está dizendo uma discípula me falou olha que é fulano ele e tal disse que o meu coração está dizendo que eu não devo ir aí poxa mas essa pessoa sofreu tanto pareceu tanto entrou no caminho das drogas depois ficou com câncer e ela disse meu coração está dizendo que eu não devo paciência e eu apenas pedi ao pai que fosse misericordioso com ela mas mesmo assim ela passou por um trilho um caminho sem golpe então lembre-se conecte o cérebro com o pai e o cérebro que tem mandar o coração se conseguirem fazer que o vosso cérebro mande o vosso coração perfeito mas não confie no coração porque ele é sim desavergonhado tem toda minha paz Jean Carlos Dourados Mato Grosso do Sul Inri é verdade que a serete e eme te chuva são os 10 dias de arrependimento? por favor repita essa palavra que se perfez em português ou em aramaico pelo menos Inri é verdade que a serete e eme te chuva são os 10 dias de arrependimento? ele deve ter falado provavelmente em hebraico ou alguma coisa eu falo no neo-paramaico eu sei se ele fez a pergunta em hebraico quero responder a ele a qualquer rudeu que porventura diga mas ele não fala hebreu talvez lá em Curitiba na faculdade do IOT um rudeuzinho ficou tão bravo que eu não falava na língua dele eu sou judeu porque meu pai me enviou nessa função aqui no mundo circuncidado mas eu não tive a ocasião de aprender idiomas exceto os idiomas dos países em que eu tive que falar espanhol porque falei em toda a América Latina francês porque falei nos países da língua francesa quando fui esculto da Inglaterra e neo-aramaico que é o idioma meu idioma atual neo-aramaico daí o Josué diz assim mas está tão parecido com o brasileiro com o português é parecido só que é neo-aramaico ele é vem com né é porque o idioma que Cristo fala neo-aramaico e daí por coincidência ele é parecido sim com o português porque foram os portugueses que trouxeram o idioma para a pátria do filho do homem tenha todos a minha paz Douglas Paz Pelotas Rio Grande do Sul assim como o senhor reencarnou outras pessoas também podem assim como ensina o kardecismo mesmo sem ter a memória anterior não que podem todos reencarnam todos querendo ou não tem gente que pensa falando é que eu quero deixar bem claro que kardecismo não tem nada a ver com a lei divina apenas o o fundador do kardecismo Allan Kardec apenas teve a missão que depois foi distorcida de ressuscitar a lei da reencarnação a doutrina da reencarnação que foi sepultada pelo imperador justiniano no século VI então ele viu que a missão dele era só reacender a mente sobre a lei do senhor depois distorceram tudo ele mesmo possuído pelo ego pelo orgulho de se tornar até escritório distorceu muita coisa até inventou o evangelho dele o evangelho segundo o espiritismo tudo para poder alimentar o ego dele que era bem grávida bem robusto então os que seguiram ele seguiram a mesma linha dele mas a reencarnação não é de Allan Kardec não é de a onda ouro não é de ninguém ela é lei isso está inserido na lei divina então não é uma questão de poder reencarnar tem muita gente inclusive os que são contra a reencarnação que dizem olha o textil essa doutrina foi inventada para agradar os que tem medo de morrer não nada disto muitas vezes não é bom reencarnar tem muitas pessoas que reencarnam para pagar a maioria para pagar débitos e a vida deles não é boa aqui na terra aí tem outros que dizem ah não mas a reencarnação foi inventada para justificar os crimes ou a boa vida de uns ou o crime de outros não nada disto a reencarnação independente de crença ela é assim como ninguém precisa crer no sol porque ele é e a descrença na reencarnação não muda nada o fato de um cédulo dizer eu não crie nisso como aliás eu quando era ateu também ignorava isso então Deus só me revelou todas as coisas e o mecanismo da lei dele em Santiago do Chile quando eu jejuei em 79 até então eu andava com um cegue de roteiro eu falava as coisas sem saber o porquê falava e em 1974 eu falei lá em Blumenau por exemplo olhei da janela do hotel do grande hotel eu olhei lá embaixo e falei com os jornalistas que estavam ali comigo disse assim olha a humanidade caminha sem saber para onde eu disse eu sei de onde vim e para onde vou porque eu sou o mais antigo aí quando os jornalistas foram embora eu pensei mas por que eu falei isso que eu sou o mais antigo mas naquele tempo eu não sabia que é porque eu era o primogênito o primeiro macaco que nasceu sem rabo eu não sabia então eu olhei para a janela fora que estava sendo entrevistado e de repente eu disse eu olhei o povo caminhava lá embaixo e olha lá ele não sabe nem de onde vim nem para onde vão e o jornalista inclusive ele escreveu isso aí e daí depois mais tarde ele fez um xiste em cima do que eu falei mas é que eu não sabia ainda quem eu era só sabia eu disse que sei de onde vim e para onde vou sei o que eu dizia que eu vinha do ventre da minha mãe terra e ia para o cosmos que eu chamava de cosmos eu disse pai estava certo só que eu não sabia falar como eu falo hoje depois do jejum de Daniel do Chile é claro que nem todo mundo vai poder compreender o que eu falo como eu disse para entender o que eu falo tem que adentrar no canal da metafísica transcender e entender pelo menos se esforçar para entender as coisas transcendentais isso nem todos podem de imediato mas a longo prazo tendo com vontade todos seriam de estar na mente se tu confiar no Altíssimo e pedir a ele que conduza a tua mente a cena do saber ele te iluminará e aqui reitero uma vez mais conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres Martins Sucre Bolívia sou teólogo e estudante de medicina o que o Ig pode dizer sobre este mandamento esquecido sobre guardar o sábado vocês guardam também este mandamento? diga o nome dele Martins Sucre Bolívia Bolívia Sucre a capital antiga da Bolívia hoje a capital La Palma e a minha querida Bolívia então Martins Sucre Sim Martins Sucre reterra Martins é o nome dele Martins que mora em Sucre na capital quer dizer na capital Mística da Bolívia sou teólogo e estudante de medicina o que o Ig pode dizer sobre este mandamento esquecido sobre guardar o sábado vocês guardam também este mandamento? bem nós guardamos o sábado rigorosamente claro que dentro da medida possível lógico se uma pessoa ficar com uma gripe terrível no sábado óbvio que eu mando vir alguém trazer o remédio competente mas foi esquecido por conta já que ele faz um texto de teologia foi esquecido por conta do decreto do imperador Constantino ele que passou depois fundou o delegatório mas ele que passou a castigar com a morte quem guardasse o sábado porque os cristãos primitivos que nos primórdios eram integrantes da seita do Nazarene eles guardavam o sábado mas quando começou a perseguição acirrada eles foram obrigados a abdicar pelo preço da vida e obedecer ao imperador reconhecer o domingo que era um dia que eles adoravam o sol como é sol invicto né dia e sonha dia e sonha é isso né então aí ele passou eles passaram a ter que guardar o domingo que na verdade etimologicamente o domingo é o primeiro dia da semana no caso da língua portuguesa que depois vem a segunda feira no caso da língua portuguesa então eles guardaram o domingo e daí por isso não guardaram mas o sábado o dia do senhor se você está estudando mesmo meu filho então você dá uma olhada na internet lá na minha fala onde eu falo só sobre o sol onde eu explico porque guardamos o sol o significado profundíssimo aliás o sábado o meu Deus dá-lhe paciência esse negócio confundão ainda bem que só ele tem minha turma aqui que quando eu dou um deslizezinho porque eu fico aqui à vontade como um sonando né então quando eu dou um deslizezinho elas inspiradas pelo pai meus filhos me avisam e eu posso né é porque o senhor afinal de contas é perfeito e ele prima pela perfeição então voltando a esse assunto do sábado que guardamos o sábado e não o sol olha só quase que eu começo a obedecer o contatinho que é isso só falta pouco não eu guardo o sábado e todos nós aqui na graça do senhor guardamos o sábado de tal maneira que reconhecemos que sexta-feira de noite após o pôr do sol já é sábado aqui na graça do senhor no dia de sábado não recebemos nenhum tipo de vendedor entregador dedicamos sim ao senhor o dia de sábado e recomendo aos filhos de Deus que queiram a bênção do senhor que ele dá no sábado eu tenho a bênção grande dele só dá no sábado então que guardem também o sábado do senhor tenho toda a minha paz Pedro Brasília Henrique tem uma pergunta me perturbando há meses quem são os iluminados o que eles querem e por que o símbolo dos iluminados a pirâmide com o olho que tudo vê está no seu trono muito obrigado eles sempre repetem de novo essa pergunta quem são os iluminados iluminados seguindo pelo sentido etimonógico da palavra iluminados são todos vós que porventura venham a entender o que eu falo de receber a luz do Pai são iluminados todos aqueles que recebem a luz do Pai são iluminados e quando o triângulo que tem aqui no trono com o olho simbolizando a Santíssima Trindade foi uma imposição do Senhor meu Pai quando tá bom já avisasse quando na feitura do trono então o Senhor meu Pai determinou que o trono tem tudo a ver com o que está na Bíblia que está no Apocalipse o trono branco o trono é do meu Pai cada vez que vem aqui eu tenho que fazer uma reverência para ele para vir aqui porque é a ordem dele que aqui é o altar dele e eu venho aqui esse direito que eu uso aqui e vir aqui no altar dele e ele me deu lá em Belém do Pará quando foi oficialmente instituído o reino de Deus na Terra a Soste lá dentro da Catedral de Belém que ele deu essa ordem quando inclusive ele legitimou esse trono conforme podeis ver aí na internet na página que o Enriquez.org vê as fotos da época legitimou este trono quando o sacerdote jogou uma cadeira para tentar derrubar no altar e meu Pai disse para usá-lo como trono e respaldando disse o Senhor ratificando o trono que haverá na minha casa depois disse o Senhor que é esse trono aqui é toda uma história se você olhar o Enriquez.org com velha um pouco do detalhe da história esse momento inclusive a discípula elaborou um documentário que está sendo ainda editado porque ela fez vai ser colocado no ar tudo bem o que aconteceu claro que tem que ser assim uma coisa mais compacta porque hoje em dia eu fiquei sabendo e vejo os internautas reclamarem das coisas muito longas incluindo das minhas respostas incluindo algum dinam mas tem que ser conclusivo aqui então assim que for possível será sim colocado uma net documentário elaborado e ficaram para ver alguma explicação melhor sobre isso tem em todos a minha paz a benção do Senhor a benção a benção ah tá e ando e pedir ao Senhor a benção que eu esqueci que o Cuco bateu em mim sabe o Cuco é o nosso guarda nosso guardião que avisa quanto tempo passou aqui então ele é sempre muito bem-vindo ando e pedir ao Pai a benção quero de novo lembrar todos que me ouvem que na luz de meu Pai Senhor Deus que é em mim continuo amando sem exceção todas as criaturas que se movem sobre a terra obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguar na medida em que se desiguar e agora vou pedir ao Pai a benção não só para contrair os benedimentos e sim para todos incluindo os que estão chegando os que estão chegando e nunca participaram da benção ensino que se quiserem participar coloque a sua mão assim para sentir nas mãos o poder do Senhor não assim e sim assim na posição de receber ó Pai eterno e inefável Deus imparível criador do universo das masculino do teu reino do trono do teu poder do alto em qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo verem abençoem teus filhos com saúde luz e justiça porque tua é toda glória para te ouro sempre ó Pai que a paz seja com todos meus filhos até sábado e até sempre uma excelente semana a todos e até sábado que vem tchau 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 Obrigado.